Sopo? A gente estamos furando a parede aqui, tá? Susto que eu tomei, parecia que tava furandinha a minha casa, mano Olha lá, de novo Foi mal, o churrasco estava forte demais Foi o mais longo que ia lançar agora Opa, opa Bruno, vai para os 31 Nossa senhora É... Pega o coelho Cara, lá do outro lado, mano Calma aí Ô Bits, segura aí o peixe Valeu Valeu, valeu, valeu Cara, eu matou nos peixes pelo menos Tem sim, tem sim Que pau foi essa? Que pau foi essa, cara? Não vai jogar a banana Não vai jogar a banana Na janela Tô quebrando a janela, porque eu tô puto Tô quebrando a janela Calma pau, calma, calma Eu errei Galaxe me larga Me larga Me larga Galaxe, caralho Porra né tubarãozinho vai subir você não vai me acertar capi você pode tentar não vai conseguir o que que você falou que que você falou olha o gato aqui olha o gato aqui você do meu time seu ginego tango vem pra rua o dino me deu uma leitada mano gente tem uma cama ali onde essa cama me leva vamos descobrir essa cama sempre esteve aqui tá bom porra perfeito nice 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 gostei dessa cama tem outra cama aqui eu arrisco quem não arrisca não petisca eu arrisco pra cá é que ali eu ainda não entendi as camas cara aquela cama nossa foi traiçoeira acho que eu não devia ter ido nela mano sem medo acho que essa é a play né mano vamos sem medo nossa você vai ficar eu quero saber o soldado parece eu mano na moral não parece pode costas é igual igual mesmo o Alan e o bich cala a boca cala a boca cala a boca o Alan e o bich é foda eu acho que é mais fácil a velha bater nele mano ela não responde ela tá morta ainda não eu tirei o cérebro da mesa pelo menos hum Hum... Pô, irmão, acho que a maior publi pra você não comprar caixa no CS é literalmente eu abrir a caixa e não ver absolutamente porra nenhuma, em nenhum momento. Pô, velho, que que é isso, mano? Pô, essa daqui é bonita, hein, mano, na porra. Problema teu, cara! Problema teu... Pô, esse gom aí tá muito bom pro meu gosto. A gente vai mudar o nome pra bom. Ai, papai, que gostoso! Ai, que delícia! Toma um flip reset, double tap, ai! Cara, eu tô muito bom no X1, mano, acho que a gente vai virar profissional, velho. Eu não perco o X1, velho. X1 de quando tá eu contra um cara, tá ligado? Tipo assim, ó. Mas nesse caso tava 2x1. Esse daqui eu dou um... A bola do smash pra me curar, pra me... Aqui é o dash. Tá. Prendi todos os botões. Cara, esses efeitos sonoros aqui tão, assim, absurdos. Mano, os efeitos sonoros, assim, tão... Tão terríveis, né? Vão com todo respeito aí, é claro, né? Mas... Ai, filha da puta! Que inferno! Ai, ai, eu tô falando de sexo, gente. Fala isso perto do faunão, mano. Ô, seu corno! Por que não pode falar perto de mim, mano? Ah, porque você é um... Fez o filho como? Hum, eu sou especialista. Hahahaha. Hahahaha. Gente, esse não é o cara que fala, nossa, mas que pinto grande! Ou nada a ver? Caramba, que pinto enorme! É ele, né? Pô, 100%, mano. Que pinto enorme! Hahahaha. 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 Genitália. Uou! Calma, que? Pênis B? Uou! Eu vou te satisfazer de todas as formas. Tenho uma espada? Uma bem grande? Enfie bem fundo na minha cavidade. Eu a deixarei mais forte e afiada. A barriguinha? Eu vou cortar seu coraçãozinho. Meu Deus. Meu Deus, gente. Vocês viram o tamanho da piroca? O que é isso, cara? O que é isso, sério? O que você anda assistindo, mano? Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir. Seu gostoso. O menino. O jogo tá congelado. Hahahaha. Dino, eu vi, hein? Vai lá. Eu vi, hein? Passou a vida lá na frente dos meus olhos. Não, 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 não. O cara tá seguindo mesmo. A laranjinha. Tem me seguindo, tem me seguindo. Ah, me matou, filho da... Custa 300 pontos ainda, Rockstar. Caralho, mano. Que isso? Aumenta esse preço. Tá barato, mano. Bota 500, mano. Tá de sacanagem? Esse jogo não vale 300 nem fudendo. Bota 500, Rockstar. Tá de brincadeira. Uma obra-prima. Um mundo criado. Um mundo. Voltei. Meu Deus. Tô sentindo o cheiro de mato. Ah, aí ficou a B-Red Dead Redemption 2. Caralho. Nossa. Irmão, olha essa... Isso daqui é a realidade, tá? Isso daqui é a realidade. Isso daqui é uma realidade alternativa. Nossa senhora. Isso daqui é fora da realidade, mano. Ô, calma aí. Puta que pariu. Eu só queria demonstrar as físicas. Arrumou! Agora parece que tá liso o jogo. Ai, que delícia. Viu? Tava com algum bug, mano. Nossa, arrumou. Arrumou, arrumou. Eu não sei o que que era, mano. Mas só reiniciei e arrumou. Agora eu tô feliz que o meu jogo arrumou, mano. Nossa, agora tá lisinho. Que delícia. Tô falando, mano. Eu sinto, velho, quando tá estranho, velho. Cara, o jogo é bonito, cara. Porra, não? Cara, o jogo é muito bonitinho. Roda lisinho. Claro! Meu PC deu tela azul. Depois eu vou voltar lá pro... Ah lá, deixei mesmo. É, o problema é eu morrer aqui agora, né? Cara. Às vezes parece até que a live é escriptada, né, mano? Pra caralho, mano. Questão de história. Nossa, é muito bom saber funk, velho. E tá sem funk por enquanto, mano. Né? Eu fio aqui. Minha filha precisa de um toque de despertador. Grita aí, faz o favor. Acorda! Porque ele tá beijando a pombinha. Você não fez isso. Não, você não fez isso. Isso não existe!